Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para mais uma análise de IPO. Nesse caso agora, Petro Recôncavo, tá? A faixa indicativa já aparece aí do lado, justamente para a gente começar a ter uma noção de preço ali, de como deve sair o IPO, né? O que eles esperam, pelo menos. A captação completamente primária de 1,17 bi, então uma quantidade considerável de caixa, justamente para financiar ali as operações deles de compra de novas operações de desinvestimento da Petrobras, a gente vai entrar nisso mais à frente. O período de reserva se estende até dia 30 do 4, então ainda tem algum período para tomar uma decisão. Eu não devo me alongar na análise, porque para mim é bem claro aqui a questão. A empresa é uma operadora independente de petróleo e gás, mais de 20 anos de operação, então tem aí um tempo histórico de operação. A operação, ela faz operação em desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres, então onshore, e basicamente ela compra uma operação que está começando a entrar em declínio e aí revitaliza aquilo justamente tentando, através de injeção de hídrica, e por aí vai retirar mais petróleo de uma forma mais eficiente. Então ela dá uma trabalhada ali para ter aquele poço rendendo de uma forma mais positiva. Ela participa então com compra ou prestando serviço operacional de concessão, e como eu disse, bacias maduras revitalizando. Basicamente, e é por isso que eu não devo me estender muito na análise, a empresa que faz o quê? Ela pega o limão da Petrobras e faz limonada. Então ela pega o que a Petrobras não tem mais interesse e que foge do escopo de operação dela, aquilo que ela está desinvestindo, especialmente nesse período agora que ela vem fazendo vários desinvestimentos, e usa aquilo ali justamente para tentar operar e transformar a operação em algo mais... Eu estou transformando, de fato ela consegue, transformar a operação em algo mais eficiente. Em fevereiro de 2021, ela tinha a operação em 47 pontos, isso com sócios... Eram sócios ainda em outras quatro operações operadas por terceiro, contratos assinados para aquisição de mais nove campos, além desses que foram citados. E aí alguns exemplos, só para ter uma noção aí de qual é a expectativa que ela tem, de como é que funciona ali o comportamento do campo, como é que deve funcionar nos períodos seguintes. A gente vê aí na tela o Distrito Recôncavo, que é um dos campos que ela opera. Se não me engano, desde 2020, esse Distrito Potiguar, que foi uma compra mais recente de grande porte, é o Polo Miranga, que é outra operação deles. Como a gente pode ver muito atrelado ao projeto de desinvestimento da Petrobras, como a gente pode ver aí na tela, algumas das operações, só para ter uma noção, a gente vê que a 3R Petroleum também está ali, como uma das que desponta nessa reciclagem de ativos da Petrobras. A gente fez análise dela, do IPO dela algum tempo atrás. A estruturação financeira de alguma dessas operações, só para dar um pouco mais de cor na operação. Aí na tela, para quem quiser pausar. E na sequência, a gente já passa para o Dudu Illigence, que mostra uma operação com margens sólidas. Afinal de contas, a gente está falando aqui de uma operadora de campo de petróleo. Então, não é como se fosse conhecidamente um setor de margem pequena. A margem geralmente é bem forte. Brincava-se com um negócio de petróleo de que tem que ser ninja para conseguir quebrar um negócio desse. O salto da receita líquida e do EBITDA em 2020 é devido à compra de uma operação relevante. Então, é algo que poderia assustar uma primeira vista e questionar-se a sustentabilidade disso. Mas, de fato, é por causa de uma expansão considerável da operação. A gente vê pelo gráfico da produção justamente o quanto essa operação adicionou na produção de petróleo. O quanto aquilo ali é relevante para a operação. A aquisição foi no final de 2019. O nome ali é Riacho da Forquelinha, com 34 campos. Dá uma operação bem relevante. E a gente vê justamente que o peso do investimento acaba afetando negativamente o resultado líquido de 2020. A gente vê que vai para um prejuízo considerável. Esse prejuízo, em grande parte, em grande parte, praticamente todo, pelo aumento considerável na despesa financeira, você tem um endividamento consideravelmente maior tomado para poder fazer esse investimento. E o aumento desse endividamento em dólar repassado pela DRE, pela demonstrativa do resultado do exercício, aquele efeito não caixa de aumento da dívida. Que acaba afetando justamente a oscilação de variação cambial, que acaba afetando justamente o resultado negativo, o resultado de forma negativa. Não afeta o resultado de 2019. Isso por ter sido muito no final do ano. A gente vê que o resultado de 2019 passa quase ileso com relação a essa alavancagem toda, mas a gente vê claramente representado, no aumento da alavancagem, aquela tomada de decisão já tendo sido feita. dado que o endividamento ali acaba sendo a foto daquele fechamento de 2019. E no fluxo de caixa, onde a gente vê a empresa captando para financiar o investimento. A gente vê o fluxo de caixa positivo justamente na tomada de capital e negativo ali, bem forte, quase no mesmo tamanho, no gasto com investimento. Ela justamente se financiando em uma operação de maior porte. A operação é consideravelmente dependente do preço de commodities, no caso do petróleo e do dólar. E isso daí me deixa um delta preocupado, especialmente tendo em vista esse resultado um pouquinho mais afetado por essa tomada de empréstimo que acabou afetando negativamente no resultado financeiro da operação. Então me deixa um pouquinho tenso com essa operação como um todo, dado essa questão dependente. Se a gente tiver uma oscilação mais agressiva do petróleo de forma negativa e o dólar oscilando de forma negativa, de forma positiva, a gente acaba vendo ela possivelmente tendo problemas. Não que comprometa necessariamente o longo prazo, mas é algo que deixa um pouco tenso. A gente tem ainda outros movimentos recentes, também vinculados com o desinvestimento da Petrobras. Em dezembro de 2020, 12 campos do Polo Remanso. Em fevereiro de 2021, novo contrato do Polo Miranga para nove campos. O IPO é estruturado de forma bem padrão, não vejo como nada muito diferente do que eu esperava, visa basicamente financiar a compra dos desinvestimentos da Petrobras. Então, bem casado com o que ele se propõe a fazer. 36% da operação é jogada a mercado através de diluição, aumento o número de ações, ninguém se desfaz de nada. E a diluição do ativo é justamente super ok, não é nada que chame a atenção, essa parte não me incomoda. Eu não tenho qualquer interesse no setor de extração de petróleo, isso é mais do que sabido para quem acompanha a live, para quem me acompanha há algum tempo. A gente está indo em uma direção contrária de combustível fóssil. Não me agrada o futuro do setor no qual eu estou investido tendo uma curva ali com uma derivada negativa, tendo uma tendência de ir em uma direção cada vez menos positiva. Quando a gente fala aqui de investimento em campo de petróleo, especialmente esses que têm que recondicionar o campo, é um investimento de longo prazo, aquilo ali vai se pagar daqui a algum tempo, e isso daí me deixa o quê? Preso naquilo por algum tempo, num setor que está indo em uma direção que eu não vejo como a mais positiva. Mais do que se a gente tem ali envolvido as incertezas no que tange volatilidade de preço de commodities e dólar, que eu acho que dá uma variação a mais, mais agressiva no que tange aqui o setor. E como último ponto, o custo de oportunidade de alocar capital aqui é de não alocar capital em outra operação que talvez tenha uma derivada positiva e um direcionamento muito mais interessante em médio e longo prazo. Isso dito, a operação roda bem, a alavancagem recente e os efeitos que ela teve na conta da empresa, mesmo com o aumento da produção, atrelado à dependência do preço da commodity e o dólar, me deixa um pouco tenso. Mas a operação em geral roda bem. Eu não tenho interesse no setor comum todo, não é uma questão específica com relação a essa operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, não sei quem matou a Odette Reutemann, mas sempre tiro dúvida lá. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa com mero detalhe.